Música Baiana que entra na rosa, só fica parada Não canta, não tramba, não pode nem nada Não sabe tentar a morte entrar de louca Baiana é aquela que entra na tramba de qualquer maneira Boi que mexe, bem mexe, ganou nas cadeiras E deixa a moçada com a boca na boca Mas a gente gosta quando uma baiana Me abra direitinho de cinema Prefiro os solinhos de jeito Eu fude a testança, tá tudo bem, meu senhor Baiana que entra na rosa, só fica parada Não canta, não tramba, não pode nem nada Não sabe deixar a morte entrar de louca Baiana é aquela que entra no tramba de qualquer maneira Oi que mexe, bem mexe, ganou nas cadeiras E deixa a moçada com água na boca A poca baiana conta em samba, ninguém fica acordada Ninguém bate palma, ninguém abre a rosa, ninguém grita Opa! Salva a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Me abra direitinho de cinema Nos olhinhos, nos olhinhos, me dizem a sua filha de sangue La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Foi que mexe, que mexe, tá na rádio da terra E deixa a musculada com água na boca Para a paz E deixa a musculada com água na boca